E o último livro que você lançou pela mundo cristão aqui foi Ame o Seu Próximo, a ética radical de Jesus. Fala um pouco pra mim, mano. Eu comecei a ler, fala da parábola do monstro maritano, né? O livro é um estudo sobre todas as vezes que aparece a expressão ame o seu próximo no Novo Testamento, que ela vem de Levítico 19, 18. Nenhuma outra cultura tem esse comando, ame o seu próximo como a si mesmo. Levítico 19 é o capítulo da santidade social. Deus ensinando Israel a santidade social. É a primeira vez que aparece o cuidado com o cego, com o deficiente físico, né? Isso não existe em outras tradições, até os dias de hoje. Eles matam crianças que às vezes nascem com alguma deficiência. E aí Jesus ensina esse princípio de Levítico 19, 18 para a igreja. E aí é o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo, oito vezes. Nenhum texto da Tanakh, da Bíblia Hebraica, que nós chamamos Antigo Testamento, Primeiro Testamento, é tão citado no Novo Testamento cristão como Levítico 19, 18. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mais do que deixará o homem, pai e mãe, iniciar a sua mulher, que acha que são três vezes. Mais do que o justo viverá pela fé, que são três vezes. Quer dizer, oito vezes, há uma ênfase, há um realce, Cristo salienta. Então, o livro, eu mostro lá, aprofundo a discussão, o que é Levítico 19, o impacto civilizatório, mundial, em todas as culturas que significou esse texto. E aí, cada capítulo é a explicação de uma das citações de Levítico 19 do Novo Testamento. Então é no Sermão do Monte. Jesus fala no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o próximo e odeio o inimigo. Só que nunca foi dito isso. Então, eu estou dizendo, ame o inimigo e ore por quem persegue. Porque amar não é uma categoria emotiva. Jesus não falou, filéu o inimigo. Ele não usou a expressão grega para gostar, ter bons sentimentos. Ele disse, agape o teu inimigo. Agape é um comportamento. Por isso que é possível amar o inimigo. Porque não é... Não devem ser gostar da pessoa que está te machucando, te ferindo. Mas tem como você agir, orar. Isso dá para fazer. Jesus ensinou. Jesus ensinou porque é possível com o Espírito Santo. Então, aí eu vou explicando com os detalhes do texto, conexões, citações na história da igreja. E aí é o grande mandamento em Mateus e Marcos. A história do jovem rico. O que tem que fazer? Você tem que fazer isso, isso e isso. A Malta, o próximo como a si mesmo. A parábola do bom samaritano. Galatas 5, quando Paulo fala assim, que vocês têm que amar uns aos outros. E a liberdade não é para devorar uns aos outros. Começa mordendo, devora e você se destrói mutuamente. Então, eu peguei lá o comentário do João Crisóstomo sobre esse trecho. O Crisóstomo, na patrística, já percebeu. Olha, se a igreja não usa a liberdade para amar, ela usa a liberdade para destruir o irmão. E começa com uma mordida. Aí eu começo a devorar. São animais selvagens se matando. E aí destrói mutuamente. Aí eu falo de gatos. Fala de Romanos 13, 13 e 8. Que é quando Paulo fala. Não devam nada, ninguém é no seu amor. Porque o resumo de tudo é isso. Amará o próximo como a si mesmo. E termina em Tiago, capítulo 2. Então, são as oito citações do Homem e o Teu Próximo. E eu acho que é uma mensagem, né, atemporal, mas, assim, especificamente urgente para a igreja brasileira, né, que está longe, né, como coração humano, né, pulsa por sístore e diástore. A fé cristã pulsa por amor a Deus e amor ao próximo Deus. Amém.